Vamos estudar o tema Hissan, cálculo com armação, subtração de Shôsu, números decimais. Décimo menos centésimo com dois Kuri Sagari, empréstimos. Para armar a conta, alinhamos os números por ordem das casas. A casa do centésimo de 22.2 é zero, então escrevemos o zero e o cinco assim, um embaixo do outro. Escrevemos os números da casa do décimo, da unidade e da dezena assim também, um embaixo do outro. Em seguida, vamos traçar a linha assim, com uma régua. Começamos a calcular pela casa do centésimo. Não dá para subtrair cinco de zero, então pegamos emprestado um da casa do décimo. Tiramos um da casa do décimo, então subtraímos um de dois que estava na casa do décimo e escrevemos a resposta em cima da casa do décimo. Escreva o um emprestado ao lado esquerdo de cima da casa do centésimo. Então, vamos calcular a casa do centésimo. Dez menos cinco igual a cinco. Em seguida, vamos calcular a casa do décimo. Um menos um igual a zero. Em seguida, vamos calcular a casa da unidade. Não dá para subtrair nove de dois, então pegamos emprestado um da casa da dezena. Tiramos um da casa da dezena, então subtraímos um de dois que estava na casa da dezena e escrevemos a resposta em cima da casa da dezena. Escreva o um emprestado ao lado esquerdo de cima da casa da unidade. Então, vamos calcular a casa da unidade. Doze menos nove igual a três. Em seguida, vamos calcular a casa da dezena. Um menos zero igual a um. Em seguida, vamos colocar o ponto decimal da resposta na mesma linha do ponto decimal de cima. Por último, vamos escrever a resposta na sentença matemática de cima. Assim, terminamos o Hissan, cálculo com armação. Então, vamos fazer o exercício. Aperte o botão pausar e resolva o exercício. Quando terminar, aperte o botão reproduzir e vamos verificar se está certo. Vamos verificar a resposta. Primeiro, 52.7 menos 3.58. A resposta é 49.12. Segundo, 87.2 menos 8.12. Vamos resolver como o primeiro. A resposta é 79.08. Acertaram as duas respostas? Por último, vamos recapitular esta aula. 1. Para armar a conta, alinhar os números por ordem das casas. 2. Traçar a linha com régua. 3. Pegar emprestado da casa do décimo. 4. Calcular pela casa do centésimo. 5. Calcular a casa do décimo. 6. Pegar emprestado da casa da dezena. 7. Calcular a casa da unidade. 8. Calcular a casa da dezena. 9. Colocar o ponto decimal da resposta na mesma linha do ponto decimal de cima. 10. Escrever a resposta. Terminamos aqui o estudo de hoje. 10. 10. 10. 10. 14. 15. 15. 16. 15. 16. 16. Obrigado.